Muito bom dia a todos os irmãos. É com um misto de emoções que me encontro hoje aqui na igreja. Já foi dito aqui, é um misto de emoções porque, por um lado, estamos, ou estou triste, porque a igreja está vazia, estamos meia dúzia de pessoas, mas, por outro lado, sinto-me com um grande privilégio de poder recapitular esta lição, não da forma como eu desejava, porque não há nada como recapitular a lição com a participação daqueles que também estudaram ao longo da semana, mas para isso eu vou contar com aqueles que estão aqui presentes e convosco aí em casa. Gostaria só de saudar já aquelas pessoas que também nos saudaram pelo chat. Gostaria, portanto, de cumprimentar a irmã Lourdes Ferreira, a sogra. Gostaria de cumprimentar a irmã Célia Silva, a irmã Leonil de Dias, a irmã Emília Rezende, Maria Alice Pereira, o nosso irmão Filipe Valente, que se encontra aqui, mas teve a oportunidade de partilhar também connosco, Amélia Tavira, o meu amigo também, Eduardo Sancho, Dina do Carmo e a irmã Clara Maier. E, desde já, lançava o convite a todos estes que estão no chat, que possam participar. Eu daqui a nada irei colocar três questões, que depois, ao longo da lição, nós iremos conversar um pouco e vamos ver se houve algum feedback aí de casa. Antes de iniciarmos, iremos só inclinar a nossa fronte para pedir o Espírito de Deus. Querido Pai do Céu, damos-te muitas graças, Senhor, pela saúde e pela vida que Tu nos vais concedendo, Senhor. Nesta hora, queremos-te pedir o Teu Santo Espírito. Quero-te pedir o Teu Santo Espírito, não só para estes que estão aqui presentes, mas todos aqueles que nos assistem em casa, Senhor. Que realmente nós possamos sentir um reavivamento. Que realmente nós possamos sair desta mornidão e que realmente nos possamos entregar a Ti, a 100%, querido Pai. Damos-te graças por tudo aquilo que Tu fazes por nós. Pedimos também pelos doentes da Tua Igreja. Pedimos também pela reabertura da Tua Igreja. E, acima de tudo, Senhor, sempre que se faça a Tua vontade nas nossas vidas. É tudo o que eu Te peço. Em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E desde já então, queria partilhar convosco as três perguntas que eu tenho para vós. Elas irão depois, de vez em quando, passar em rodapé. E vamos começar com a primeira pergunta, que é A fé, ou falta dela, é contagiosa? Sim? Não? E porquê? A segunda pergunta é Que vem, portanto, na lição de terça-feira. Qual a importância de hoje? Qual a importância de hoje? E por último, será mesmo a nossa última questão para fecharmos a nossa lição, que será Não é por acaso que o inimigo, em todas as eras, sempre tentou fazer com que o ser humano se esquecesse do sábado. Porquê? Porquê que é tão importante para o inimigo que nós nos esquecemos do sábado? Estas são as três perguntas que ficam para nós depois, mais à frente, podermos responder. E temos a lição 5, já vamos quase a meio do nosso trimestre. E a Filomena já teve a oportunidade de partilhar convosco, que tem como título Jesus, o doador de repouso. E o nosso verso áureo, ele encontra-se em Hebreus 4, 9, que eu irei ler, e que diz o seguinte, Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Há também algumas traduções que acho que vai mais de acordo com aquilo que nós estudamos, que diz o seguinte, reparem a diferença, Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. E é exatamente esse repouso em Deus que nós iremos estudar. Nós tivemos a oportunidade até agora de estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Hebreus. E podemos ver que Jesus é o nosso governante, Jesus é o libertador do povo, ainda mais podemos ver que no capítulo 1 é feito um esforço por parte do autor que mostra que Cristo, Cristo é o Deus pré-encarnado. É nele, é nele, em Cristo que se cumpre todas as profecias sobre o Messias. E é ele, Deus, e é ele, homem também, descendente de Davi. Ele é criador e mantenedor. Os anjos estão em um patamar inferior, mas no processo da encarnação ele se fez inferior abrindo mão do seu poder. E agora no capítulo 3 e no capítulo 4 Jesus vai trazer descanso. Descanso esse que pertence a Deus. Quando Deus concluiu a obra da criação é nos dito que ele descansou. O descanso de Deus está relacionado com a perfeição. A perfeição da criação. Então, Deus cria Adão e Eva, cria o sétimo dia e Deus partilha esse sétimo dia. Ele se santifica ao sábado. Ele tem a intenção de possibilitar às suas criaturas que participem nessa benção. O primeiro sábado, com certeza, irmãos, deve ter sido maravilhoso. a terra perfeita, a presença de Deus e realmente o verdadeiro repouso no Senhor. Quando Deus nos dá o mandamento do sábado, ele não quer apenas, e nós tivemos a oportunidade e vamos falar disso ao longo da semana, ele não quer apenas celebrar a criação, mas ele também quer criar a redenção. É também ele nos quer dar o descanso, o descanso no futuro, quando todas as coisas forem restauradas na sua nova perfeição. Sabem, eu vou partilhar convosco o seguinte, peço imensa desculpa, mas quero partilhar convosco que eu gostei muito, gostei mesmo muito da lição desta semana, mas sabem, esta lição é importante para cada um de nós, e eu não sei se tenho a sorte, mas sempre que eu aqui venho passar a lição, elas são com temas muito práticos, que me dizem muito no meu dia a dia, e eu acredito que acima de tudo esta lição possa ter sido especial para alguns de nós, para alguns de nós porquê? Porque alguns de nós nos sentimos cansados, porque alguns de nós nos sentimos atribulados em algumas situações difíceis, e nós ao longo da semana podemos ter a certeza que Deus é repouso, em Cristo teremos repouso. E a lição de domingo, e eu vou seguir todos os dias, vamos tentar, dentro do tempo que temos, a lição de domingo começa por um texto de Génesis, capítulo 15, de 13 a 21, e nesse texto Deus promete uma terra a Abraão. E ao longo, e depois vamos ver que o povo vai para cativeiro e há uma grande motivação do povo quando ele é liberto. Há uma grande motivação porquê? Há uma promessa que eles tomariam uma terra prometida, a terra de Canaã, e depois de séculos, ou seja, depois de 230 anos de escravidão, a ideia de possuir essa terra e de poder viver em liberdade trazia uma motivação e uma esperança sem igual. essa terra seria um local onde poderiam desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus e também onde poderiam dar testemunho ao mundo do verdadeiro Deus. Mas, em Deuteronómio, a lição de Mingo fala nesse texto também, em Deuteronómio, capítulo 12, no capítulo 12, nos versos de 1 a 14, Deus mostra que tem algo mais. Deus mostra o seguinte, é que não era só uma questão de possuir uma terra. Deus diz que nessa terra haveria de haver repouso. esse lugar de repouso não é só um local de repouso físico, mas é também um repouso espiritual, um repouso do descanso, é um descanso do pecado, porque já os pais deste povo tinham sido escravos e Deus dava a oportunidade agora destes filhos poderem escolher serem libertos do pecado. O sábado é um memorial da criação e da redenção e são obras exclusivas de Deus e a lição é muito clara no final da lição portanto de domingo que ninguém se pode criar a si mesmo, ninguém se pode salvar a si mesmo, por isso o descanso espiritual só Deus nos pode conceder. Até podemos tentar ter repouso com as coisas deste mundo mas o que vai acontecer é um vazio ainda maior iremos sentir um vazio porque nós iremos procurar este repouso em coisas todas elas se vão são momentâneas mas o repouso no Senhor isso permanece para sempre. Deus nos quer libertar Deus realmente quer que nós repousemos nele com calma e com serenidade. a lição de segunda-feira traz-nos um outro texto já de Hebreus 3 de 12 a 19 e este texto vai trabalhar a ideia a respeito da história quando o povo atravessou o deserto. O texto está a falar especificamente em quem? Naquela geração que saiu do Egito geração essa que cresceu no Egito já nasceu lá e tiveram a oportunidade de ver o quê? Muitos milagres tiveram a oportunidade de ver as pragas todas elas passaram e não atingiram o povo tiveram a oportunidade de ver a abertura do mar vermelho o pão que descia todos os dias do céu o maná a abertura do mar vermelho a água que fluiu da rocha e muitos outros podemos falar também no milagre das águas amargas podemos falar também na sua roupa e no seu calçado que não tinham desgaste mas há um que para mim é extraordinário todos são mas há um que é mais do que os outros porque era a presença de Deus no meio do povo e era a nuvem durante o dia que os protegia do sol e a coluna de fogo para os aquecer à noite e também os livrar de alguns animais e eles tinham a presença de Deus no meio deles e digo-vos uma coisa isto foram pessoas que viram Deus de perto será que eles tinham razão ou não para serem homens de pouca fé pensamos nós que eles são piores do que nós ou se calhar são iguais ou se calhar ainda são melhores porque nós hoje temos outras coisas quando olhamos para o texto de capítulo de números capítulo 13 e 14 vimos que eles não entraram no repouso que Deus tinha prometido não entraram porquê? não entraram por causa de sua pouca fé e nós vemos isso quando o povo está em Cádiz Barnea na fronteira com a terra prometida e são enviados 12 espias um de cada tribo e vão-se supersair dois e já vamos ver porquê um é Caleb que vem da tribo de Judá e o outro é Jesué que vem da tribo de Infraim e eles tiveram a oportunidade estes 12 espias tiveram a oportunidade de espiar a terra durante 40 dias e ao espiarem a terra de 40 dias retornaram e quando retornaram tiveram que fazer um relatório daquilo que tinham visto e todos dizem que a terra era muito próspera que era uma terra muito boa mas há 10 que vão dizer que há lá homens muito grandes são gigantes e que não valia a pena eles tentarem ir lá porque eles eram um povo guerreiro eles não sabiam guerrear se eles lá fossem todos morreriam e os seus filhos ainda se iam tornar escravos deles eles não acreditaram nas promessas de Deus no repouso que Deus queria dar mas mesmo assim Caleb toma da palavra e diz sim há lá homens grandes sim há lá gigantes há lá inimigos mas quem vai vencer a batalha não somos nós quem vai vencer a batalha é o Senhor a vitória é dele e agora surge então a primeira pergunta que eu vos tinha colocado e vou ver agora se alguém respondeu que era o seguinte a fé ou falta de fé ela contagia ou não qual é a vossa opinião deixem só aqui ver se alguém respondeu esta esta primeira pergunta diretamente esta primeira pergunta estão aqui várias irmã Angelina diz que ter fé é bom podemos reclamar as promessas de Deus há falta de fé nos entregamos em desespero o irmão Filipe Valente em vez de escrever pode falar aqui pessoalmente já lhe vou dar a palavra mas eu posso vos dizer e pedia que pudessem então passar só ali o micro ao irmão Filipe Valente que ele então está aqui connosco e poderá intervir o relatório foi contagioso o relatório destes 12 espias foi contagioso principalmente dos 10 ninguém acreditava e isto tira-nos algumas lições antes de eu ir às lições o irmão Filipe a falta de fé pode ser contagiosa e essa essa contagiosidade é realmente algo que pode ser sentido no momento ou então vir-se a sentir mais tarde no entanto só fica contagioso quem não usa máscara quem não faz afastamento quem não procura ter a etiqueta respiratória ou seja depende muito daquele que quer ser contagiado ou não mas a firmeza está em Cristo se realmente aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador seguramente que essa fé não vai ser contagiosa no sentido de levar à incredulidade mas é essa fé que nos vai ajudar a afirmar a nossa como dizer a nossa confiança em Cristo como nosso Salvador então diz-me só uma coisa Filipe não vai ser um diálogo mas é contagiosa quando eu tenho falta ou quando eu tenho fé a mais em que sentido ou é nos dois a definição de fé em Hebreus capítulo 11 é muito interessante a fé é uma certeza de algo que sabemos que ainda não aconteceu ter a certeza que isso vai acontecer ok portanto isso tanto pode ser num bom sentido como pode ser no mal portanto a fé existe tanto no bom sentido depende em quem nós depositamos a nossa fé e aí é que está o grande segredo depositar a fé em Cristo isto é a certeza da salvação é a certeza de que nós estamos no ponto certo para segurar a mão certa mas também podemos ter fé noutras coisas que depois nos levam ao desespero e ao erro e à morte eterna Obrigado Filipe é isso mesmo a falta de fé é contagiosa nos dois sentidos por exemplo às vezes na igreja ou quando estamos por exemplo em Dondem estávamos a fazer os 40 dias e tivemos a oportunidade de alguns partilharem algumas experiências o testemunho de uma pessoa que viveu uma experiência de fé isso vai nos ajudar também a nós mas acontece também precisamente o contrário ou seja quando são pessoas que não têm a sua fé firmada em Jesus Cristo isso também nos pode ser contagiante e nós não nos podemos esquecer que também estamos numa peregrinação à espera de uma terra prometida e que eu acredito que está muito perto está mais perto do que ontem e a cada dia que vai passando vai se tornando cada vez mais perto e eu espero eu quero muito lá estar e gostaria de vos encontrar a todos não só a estes que estão aqui mas todos aqueles que nos assistem em casa possamos fazer aquilo que nos compete para que um dia realmente possamos estar no céu com Cristo mas antes de entrarmos na terra prometida e aí é que está a grande vantagem é que eu posso entrar hoje no repouso do Senhor é que eu posso hoje começar já o repouso no Senhor e isso basta que nós não olhemos para nós mesmos basta olhar para Cristo e se eles em vez de verem aqueles grandes aquelas pessoas grandes aqueles gigantes que de alguma forma seria um obstáculo se eles olhassem para Deus e tudo aquilo que eles já tinham vivido com certeza que seria sempre muito mais fácil a lição de terça-feira tem como título hoje se ouvires a sua voz é uma das passagens mais famosas é uma das mais conhecidas é também uma repetição de um salmo de Davi salmo 95 7 é uma extraordinária insistência de Deus apesar do homem não acreditar Deus insiste no povo com o povo Deus fez tudo pelo povo mas eles não entraram logo na terra prometida não entraram no repouso do Senhor o repouso do Senhor é algo que é oferecido desde Adão desde Adão e Eva e Deus vai oferecendo esse descanso a todos nós fica evidente no texto no texto de Hebreus que hoje Deus quer continuar a abençoar os seus filhos ao longo dos tempos houve sempre pessoas que entraram no descanso do Senhor nós temos vários exemplos na Bíblia nós podemos ter por exemplo o caso de Jesué ele entrou no descanso do Senhor por exemplo podemos ir buscar por exemplo o exemplo de Pedro ele que foi crucificado ao contrário e eu acredito que ele entrou no repouso do Senhor mesmo o apóstolo Paulo que foi decapitado ele também entrou no repouso do Senhor o problema não está na falta de bênçãos de Deus mas está sim na minha falta de fé e agora entramos então na nossa segunda pergunta que dizia o seguinte qual é a importância do hoje porque é que não pode ser amanhã deixem-me só ver se está aqui ok não vejo aqui resposta nenhuma mas tem que ser hoje tem que ser tem que ser hoje diz ah desculpa esta questão do hoje tem a ver com uma coisa referiste que por exemplo vários dos nossos profetas vários dos nossos antecedentes viveram hoje todos aqueles que morrem tudo é passado e então tem que ser hoje que cada um de nós tem que tomar decisões não pode ser amanhã ninguém nos garante que segundos depois de termos estados vivos estados vivos não morramos e como é que estávamos nesse momento aqui quando se refere ao hoje eu vejo como uma referência ao presente agora e é agora não é só hoje mas é agora é agora que cada um de nós tem que tomar decisões essa decisão pode ser firme ficar firme ou pode variar o hoje pode por vezes variar e nós não virmos mais não estarmos tão ligados como estivemos talvez sei lá há uma hora atrás ou menos até não é portanto o hoje quer dizer que no momento atual e é sempre esse momento atual que conta e um dia quando cada um de nós fechar os olhos só voltamos a ter hoje quando Jesus voltar portanto o hoje é aquele momento e é isso que é importante esse é o momento mais importante mas como ninguém pode saber quando é esse momento a nossa preparação tem que ser quando constante ou seja este hoje tem um sentido de urgência hoje o descanso de Deus está disponível para cada um de nós basta nós querermos eu digo irmãos que não são as circunstâncias externas que dizem se eu entro ou não no repouso mas é a minha entrega é que vai realmente fazer a diferença o grande obstáculo é não acreditarmos em Deus e é hoje como o irmão Filipe dizia o tempo de tomar a importante decisão é hoje que eu devo transformar Jesus no número um na minha vida quarta-feira o tempo passa e estamos estamos dentro da hora que eu tinha pensado e quarta-feira tem então o título entrando no repouso e o repouso do sábado ele comora e nós já falámos dois factos o primeiro o acabar da criação e o segundo a redenção e a lição também nos fala e nós olhando portanto para a bíblia os mandamentos eles aparecem duas vezes na bíblia e há uma diferença de um para o outro em relação ao quarto mandamento há apenas uma diferença de grafia e que nós vamos ver e em êxodo 20 a partir do versículo 1 portanto é a forma mais clássica que nós muitas das vezes lemos e ouvimos os mandamentos e depois temos também uma outra passagem com os 10 mandamentos em Deuteronómio no capítulo 5 e que ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de estudar e em êxodo 20 a razão para guardar o sábado é porque Deus é o Criador e mais à frente no capítulo 5 peço desculpa em êxodo 20 portanto a razão da guarda do sábado é porque Deus é o Criador e em Deuteronómio no capítulo 5 assim é que é Moisés estava a falar para os filhos que tinham sido libertos do Egito libertos da escravidão e Deus queria que eles não se esquecessem de onde Deus os tinha resgatado por isso Deus vai dizer que devem guardar o sábado por causa que foram criados mas também porque um dia foram resgatados e peço desculpa um dia foram resgatados do Egito para repousar no Senhor porque lá não havia repouso é curioso e a lição também nos fala disso de ver que Deus só repousa quando realmente assegurou o nosso bem-estar e nós podemos ver isso no Éden que Deus prepara um jardim magnífico um local extraordinário para Adão e Eva e depois de criar esse ambiente então Deus descansa com Adão e Eva nós também vemos isso no Êxodo quando o provo entrou na terra prometida mais plenamente com o rei com o rei Davi e que mais tarde o seu filho Salomão constrói o templo a Arca da Aliança também descansou Deus também descansou Deus preocupa-se sempre primeiro conosco e hoje Deus já está a descansar Deus ainda não terminou Ele está a preparar um novo céu uma nova terra sim Ele já venceu o pecado mas Ele ainda não iluminou o mal na sua totalidade por isso hoje cada um de nós é chamado para ter repouso no Senhor através do que? através da fé Deus não desiste de mim será que vou eu desistir de Deus? e aqui podemos meditar um pouco por aquilo que Deus fez por cada um de nós e qual é a resposta que eu dou ao sacrifício de Deus será que o sacrifício de Jesus Cristo foi em vão ou realmente eu vou dar valor àquilo que Ele fez e vou entregar a minha vida a Ele nós muitas vezes falamos nisto e isto é é muito fácil e nós damos sempre a volta e falamos sempre nisto a teoria é tão fácil e depois quando chegamos à questão da prática é tão difícil é difícil é difícil porque nós não conseguimos deixar o nosso eu nós continuamos agarrados àquilo que eu quero àquilo que eu àquilo que eu sou e não deixo que Deus possa realmente habitar no meu coração estamos quase a terminar e vamos entrar na lição de quinta-feira e a lição de quinta-feira começa-nos com o texto de Hebreus 4 de 9 a 11 onde somos convidados a olhar o futuro não só a recordar as vitórias do passado de Deus mas também somos levados a pensar nas promessas do futuro a cada sábado nós somos sempre podemos levar sempre duas questões vamos pensar na criação vamos olhar a criação no passado a perfeição daquilo que Deus criou vamos olhar no futuro novamente teremos a perfeição que Deus quer criar para cada um de nós na nova terra se nós pensarmos agora na redenção e se olharmos para o passado todos nós fomos somos escravos do pecado mas se nós olharmos para o futuro todos temos a possibilidade de permanecer livres o sábado tem sempre estas duas dimensões passado futuro mas o passado já passou o futuro há de vir e hoje e hoje volta-se a fazer a mesma pergunta sou chamada a repousar no Senhor isto muitas das vezes e aqui entramos na questão de como eu guardo o meu sábado e nós como especialmente como criança depois jovens e adultos muitas das vezes o sábado é um fardo é um fardo porque às vezes estamos carregados de mil e uma coisas para fazer independente às vezes ser da igreja ou não ser da igreja e andamos a correr de um lado porque queremos estar em todo o lado e esse sábado torna-se um fardo para cada um de nós eu lembro-me por exemplo quando eu era mais novo por exemplo a questão da televisão era sempre um fardo porque não podia ver e só podia ver depois da hora de pôr do sol e nunca consegui naquela altura mas isso faz parte da idade sentir se calhar o regozijo que sinto hoje pelo sábado o sábado deve ser como um aniversário quando nós vamos a uma festa de anos tudo aquilo que o aniversariante quer é aquilo que nós fazemos o aniversariante quer jogar a bola todos nós vamos jogar a bola o aniversariante quer jogar às escondidas todos nós vamos jogar às escondidas e é precisamente isso que Deus quer fazer com cada um de nós ele é o aniversariante ele está a festejar e o sábado deve ser um dia alegre de convívio de partilha onde nós realmente possamos nos sentir bem com aquilo que Deus nos vai concedendo e agora chegamos à última pergunta que eu vos tinha colocado que é não é por acaso que o inimigo em todas as eras sempre tentou fazer com que o ser humano se esqueça do sábado porque é que vocês acham que o inimigo sempre quis que nós nos esquecêssemos do sábado deixem-me só aqui ver se temos alguma resposta o pastor Rogério Fernandes acabou agora de responder o sábado que celebramos hoje é o antigozo da celebração da grande festa ou seja a possibilidade de estarmos no céu portanto é já um antigozo disso deixem-me só o de Fernando não foi o Rogério e não estou a ver para já não estou a ver aqui mais nenhuma peço desculpa o Filipe é o meu ajudante de serviço pronto muito obrigado Filipe muito obrigado é assim eu respiro um bocadinho obrigado é que esta questão do sábado é o selo que vai pôr digamos que vai validar ou não a entrada na eternidade no céu portanto não admira que o inimigo se os franceses têm um termo acharné acharné é empenhar-se de uma forma quase compulsiva ou seja quase obrigatoriamente e não é quase é mesmo obrigatoriamente destruir e o inimigo não quer que o sábado seja posto no seu devido lugar e como disseste muito bem o sábado é o sinal da criação e é o sinal da recriação da redenção e como foi o sábado no passado antes do pecado assim será o mesmo sábado da mesma forma na eternidade porque Deus não muda não é porque o inimigo quer fazer de outra forma que Deus então vai mudar porque senão ele não seria perfeito e nós temos que nos entregar de uma forma muito concreta esta questão da guarda do sábado com todo o empenho e será isto que vai fazer a diferença muito em breve e não tenhamos dúvidas muito em breve teremos imensas dificuldades com a questão da guarda do sábado isso será o sinal mais evidente de que Jesus não só está próximo como já iniciou a sua caminhada rumo à terra para nos resgatar agora como guardamos o sábado o que fazemos do sábado na nossa vida o sábado tem algum significado diferente para cada um de nós ou não é um dia ou é mais um é um ou é o dia se for o dia fizer a diferença Deus é que está a fazer a diferença em nós não somos nós mas é Deus em nós a fazer a diferença e isso é a garantia da eternidade queremos coisa melhor não sei eu não encontro obrigado Felipe eu tinha escrito aqui também que quando nos esquecemos do sábado esquecemos da possibilidade de repousar em Deus o sábado é a expressão de fé e salvação eu gostaria só de terminar com duas passagens que se encontram na lição de sexta-feira no recapitular duas passagens da irmã Helena White que dizem o seguinte o sábado é o sinal do poder de Cristo o sábado é o sinal do poder de Cristo para fazermos santos e é nos dado a todos aqueles que Cristo santifica como sinal do seu poder santificador o sábado é dado a todos os que através de Cristo se tornam parte do Israel de Deus o sábado dirige-nos ou dirige-os para as obras da criação como uma evidência do seu grande poder de redimir ao mesmo tempo que invoca a perdida paz idénica fala da paz restaurada por meio do Salvador e tudo na natureza repete o seu convite vindo a mim todos os que estais cansados e oprimidos e é assim que eu termino a lição desta semana é que nós realmente possamos ir ao encontro do nosso Deus e possamos encontrar o repouso ele espera ele anseia por cada um de nós eu desejo um bom sábado a todos amém